Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. A tabela do imposto de renda pode ser reajustada no ano que vem. As informações com a repórter Daniele Popov, que está no Palácio do Planalto. Olá, Dani, boa tarde para você. Eu, Roberto, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, ele deu essa declaração numa entrevista concedida ontem à Rádio Bandeirantes de que o governo pretende, sim, fazer essa correção na tabela do imposto de renda para o ano que vem e de que essa tabela deve ser corrigida, no mínimo, com a inflação. Esse, inclusive, deve ser um dos temas da reunião do presidente Jair Bolsonaro, logo mais às três da tarde, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, aqui no Palácio do Planalto. O ministro vem, então, conversar com o presidente e um outro assunto que pode ser tratado entre os dois deve ser a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, já que amanhã, terça-feira, o ministro vai participar da reunião da Comissão Mista de Orçamento para falar justamente sobre a LDO. Lá na Comissão Mista de Orçamento, Guedes deve ser questionado sobre as propostas da LDO, como, por exemplo, o reajuste do salário mínimo para R$ 1.040,00 e também o déficit nas contas públicas de R$ 124 bilhões. Um outro tema que deve fazer parte dos questionamentos ao ministro Paulo Guedes pode ser o corte de 30% nas verbas para universidades e institutos federais de ensino. Roberto, volto com você. Obrigado pelas informações, Daniele Popov, falando com a gente direto do Palácio do Planalto. Começa hoje, em todo o país, a Semana Nacional de Museus. É a 17ª edição. Em São Luís, um dos destaques é o Museu de Arte Sacra do Maranhão. A Semana Nacional de Museus está em sua 17ª edição trazendo como tema Museus como Núcleos Culturais, o futuro das tradições que propõe um debate sobre o papel dessa instituição como centros emanadores e também receptores de costumes, práticas e pensamentos da nossa cultura. Mais de 1.100 instituições de cultura de todo o país participam do evento, que tem como ponto máximo o dia 18 de maio, quando se comemora o Dia Internacional dos Museus. Serão oferecidas mais de 3 mil atividades durante esta semana, envolvendo visitas mediadas, palestras, oficinas e exibições de filmes. No Maranhão, a programação fica por conta, entre outros, do Museu Histórico e Artístico do Maranhão, que reconstitui uma casa ambientada com os costumes do século XIX. A Fundação da Memória Republicana, que abriga uma parte significativa da nossa história, o Museu de Artes Sacras, com peças do século XVII, XVIII e XIX, e o Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia. A Semana Nacional de Museus vai até o próximo domingo, dia 19 de maio. A programação completa está no site do Ibram. O endereço é esse que aparece aí na sua tela. E o governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!